Você já ouviu uma calopsita chorar? Se ainda não presenciou um filhote de calopsita chorando, ouça isso. Preparei uma papinha rapidinho. As calopsitas filhotes choram muito alto. As calopsitas filhotes choram principalmente porque estão se comunicando com seus pais e irmãos. O choro é uma forma de expressar suas necessidades, como fome, sede, desconforto ou medo. É uma maneira de chamar a atenção dos adultos para receber cuidados e proteção à medida que as calopsitas filhotes crescem. Elas começam a desenvolver habilidades de comunicação mais avançadas, como vocalizações específicas para diferentes situações. Com o tempo, elas aprendem a se comunicar de maneira mais eficiente e a depender menos do choro. É importante ressaltar que o choro é uma parte normal do desenvolvimento das calopsitas filhotes e não deve ser motivo de preocupação, desde que todas as suas necessidades básicas estejam sendo atendidas. À medida que elas se tornam mais independentes e aprendem a se adaptar ao ambiente, o choro tende a diminuir gradualmente. No entanto, se o choro persistir excessivamente ou se houver outros sinais de desconforto, é recomendado consultar um veterinário especializado em aves para garantir que não haja nenhum problema de saúde.